Eu falei para o momento que eu vou fazer um videozinho simples, curto, sem muita delonga, experimentando o fio de cada faca aqui, que nós estamos na fase de finalização de cada um do fio, enfim, da nossa faca desse mês, e fazendo uns testes básicos aqui, que a gente está finalizando o fio de cada um, e também falar um pouco do uso da nossa faca, tá certo? Então assim, a nossa faca tradicional, a preta gaúcha, a pretinha, que todo mundo gosta e aprecia, o cabo de chifre de búfalo, enfim, faca de 25 centímetros, é uma faca para uso diário, faca para churrasco, faca para lida diária, enfim. E esses dias surgiu uma dúvida com um amigo meu que encomendou uma faca nossa, e ele estava usando uma faca desse porte, 25 centímetros, para fazer competição. Então eu acredito assim, se você quer uma faca para desmatar, para um outro tipo de uso, o tratamento do fio é diferenciado, então eu queria falar um pouco sobre isso aí. O dorso mais grosso, mais alongado, uma própria bove ou um facão para desmatar, é sobre isso que eu queria falar. Enfim, eu já testei todas as facas aqui, enfim, estou indo embarcar essas facas para o palmito lá, já dei uma testada em cada um aqui, e a partir do momento que você pegar uma faca e fizer um mau uso de uma faca, entendeu? O mau uso significa para você não cuidar da faca direito, ou propriamente fazer que nem esse amigo, ele pegou uma faca de 25 centímetros, tipo essa aqui, e foi fazer uma certa apresentação para o cara, e bateu na região do espiga, bateu na região do cabo aqui, deslocou todo o cabo do lado. Entendeu? Então, a partir do momento que você fizer mau uso da faca, não vai ser o nosso problema. Então, o problema da pessoa que não está sabendo usar adequadamente a sua ferramenta. Uma faca de 20 a 25 centímetros, é uma faca para uso diário, uso doméstico, para lida em fim do dia, não é uma faca para sobrevivência, nem desmatar, para pegar uma faca de 20 centímetros, 25 centímetros, para desmatar ou fazer outro tipo de serviço. Porque ela já tem, existe uma preparação toda no fio, que você viu cortando papel e coisa. Então, existe diferença de faca, uma bove para o mato, um facão de 30 centímetros, uma faca para sobrevivência. Existe uma diferença aí, que o pessoal, eu não tinha falado antes, eu gostaria que vocês entendessem isso. Tá, meus amigos? Um grande abraço aí e até a próxima.